Canta com a Banda Calilson Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei que o erro foi meu, não precisa dizer Eu fiz tudo errado, eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem um grande amor Que não sabe dar valor Depois que perde, fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta, vai embora E deixa quem fica chorando Agora a rainha vai cantar Canta, Joelma, canta Não Eu não posso negar Que também te amei Dos meus sonhos de amor Você foi o meu rei Acreditava Em cada palavra Nunca menti pra você Mas se você me jurar Que tudo vai mudar Eu juro, eu juro Que não há mais ninguém querendo o meu lugar Posso até perdoar Eu posso até voltar E quem sabe esquecer Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde, fica só lamentando É isso aí Nessa vida todo mundo chora Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta, vai embora E deixa quem fica chorando Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde, fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta, vai embora E deixa quem fica chorando Não vai, pelo amor de Deus, eu te amo E deixa quem fica chorando Eu te amo E deixa quem fica chorando Minha rainha Tchau Tchau Tchau